De volta agora com a Hora da Venenosa, Josi Robson. Meninos, boa tarde, lindezas de casa. Beijo no coração de todo mundo que acompanha a nossa Venenosa. Tudo bem, Robito? Tudo ótimo, graças a Deus, minha amiga Josi Dalbem. Meu amigo Sandro Pires, como sempre. Vocês sempre animados, sorridentes, bonitos. Por que você tá falando desse jeito? Cheirosos. Animados, sorridentes, bonitos. Porque é uma voz de marketing. Cheirosos. Agora que a gente não é tão, assim, jornalistas, sérios. Agora que você chegou, daqui a pouco você vai dançar uma musiquinha. Eu? É, já que você tá puxando muito. Que é trend, que é tendência nas redes sociais. Como assim? Você vai dançar uma musiquinha. Mas eu sou péssimo pra dançar. Pra gente viralizar o vídeo na internet com a sua ilustre presença, meu querido. Você que já almoçou, já tá. Eu tô vendo que essa camisa ficou muito boa em mim. Gente, eu não entendi. Você entendeu isso, Sandrito? Não, ele se ama. O que é isso que você tá fazendo? Não, que ela ficou muito boa, muito linda. Dá os destaques aí, vai. Gente, você viu? Ele quer mostrar os músculos dele. Eu tô normal. Os destaques em um minuto, vai. Vamos lá, meninos. A gente vai falar da final da nossa Fazendona, que é hoje. Pra você votar lá no seu favorito. Bill, Solange, Rico ou Marina. Vou falar também daquela dupla sertaneja, que tá com medo de uma fã. Daqui a pouquinho a gente conta melhor também. Tem o estado de saúde do Maurílio, da dupla Luísa e Maurílio, aqui na nossa Hora da Venenosa. E tem um galã que a gente tem o flagrante dele. Ele todo fofo, limpando o rostinho da esposa. Tudo isso e muito mais agora na nossa Hora da Venenosa. E? Pode rodar a vinheta. É pior do que dor, pastabéu, seu veneno é cruel, 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 cruel. Tá parecendo louco, 30 segundos. Locutora de puta. Olha, eu poderia ter rolado um pouco mais, então. Não, mas foi perfeito. Vamos fazer assim? A escalada em 30 segundos, pra gente ficar falando mais sobre os outros assuntos? Tá bom, combinando. Perfeito, perfeito. Parabéns, viu? O que é que você tá puxando o meu saco hoje? A dicção dela, você vê... Vou anotar aqui. 8h30 na conta. Ó, vamos começar a falar sobre... Ele tá estranho hoje. Não, ele tá... Todo dia ele tá assim. Já almoçou, já tá tranquilo. A Britney falou, chega mais. Almoçou três vezes hoje. Não, não, ela falou assim, coloca o negócio... A Britney... Cheirei em creme, estou mais feliz. É por isso que você tá cheirando a canela? Essências. Canela, canela? Tá mesmo, cheira. Você percebeu? Eu não quero cheirar nada. Não quero cheirar nada. Estou mais leve, mais zen. Você percebeu que a Britney tá com uma roupa diferente hoje? Ô, Josi. É, de ralei. É, teve briga ontem na festa da fazenda? Ó, quem acompanhou? A festa foi anteontem, mas ontem foi exibida na nossa fazendona. E a Lisiane aprontou. A Lisiane que saiu logo no início, que a gente sabe que tinha aquela questão daquele cancelamento com o público. Ninguém ia muito com a cara dela, nem fora e nem dentro lá da nossa fazenda. E aí ela foi convidada pra participar da festa. Aliás, recentemente, ela que tava fora do país, ela foi presa durante uma briga numa balada, numa festa, porque ela brigou com os seguranças, foi presa, agora retornou pro Brasil. Foi convidada pra ir na festa, porque ela faz parte do elenco da fazenda. E não é que lá ela fez o maior barraco? Vocês vão acompanhar. Vamos lá, lendezas? Por que ela falou isso? Por quê? Porque eu tô solteira. O dia não se me gol, hein? Ela entrou pra isso, né? Eu tenho mais. Poxa, Aline. Tá doida, p***a! Pai, p***a! Olha! Ela jogou bebida no Erasmo. Já empurrou a outra? Mas ela já tinha xingado o Erasmo de idiota e de machista. Poxa, doida! Respeite as pessoas! Já tinha também xingado o Gui Araújo. Meu Deus, e depois que ela jogou a bebida no Erasmo, a menina ali jogou também uma taça nela. Ela tá desequilibrada, né? Ela tava querendo afrontar. Foi pra festa pra arrumar a briga. Tá descontrolada. Então, tão dizendo a Lari, né? A Lari que jogou a bebida nela e ela empurrou a Lari em cima do vaso. E aí? Machucou a Lari? A Lari, acho que ficou com uma manchinha roxa na perna, mas depois disso ela foi expulsa. Se a mesinha fosse de... A Liziane? Foi expulsa? Foi, ela foi tirada da festa. Olha lá. Aquele vidro ali... Ó, a gente vai ver de novo, quer ver? Ó, o momento que ela empurra. Ó lá. A mesinha, se fosse de vidro, teria sido... Tô, hein? Muito calmo. Mas tá todo mundo comentando que foi o momento dela de se aparecer e de chamar a atenção. Já que durante o reality ela não conseguiu fazer isso, ela era uma planta na casa. Ó, mas poderia ter ferido a moça. Lembra que ela ficava toda quietinha lá dentro? Eu, se eu fosse da direção do programa, falaria, ó, esquece, tira ela do cast e faz de conta que nem chama pra próximos programas. Porque senão fica dando, né, motivo pra pessoa fazer isso. Eu sei que ela foi retirada da festa, não sei em que pé que tá essa situação. Ó, a gente tá acompanhando, passou rapidinho ali o Dinho, que tá todo triste porque nessa festa a Liziane ficou tirando sarro nele que ele tava solteiro. Foi aí que ele acabou descobrindo, porque até então ele e a Esté saíram e ficaram confinados em um hotel. E aí depois foram pra festa. E aí na festa os dois acabaram descobrindo pelos outros peões que contaram pra eles, que já tinham saído antes, né, que já tão sabendo o que tá se passando aqui fora. Contaram pra Esté que o noivo largou dela e contaram pro Dinho que ele estava solteiro, que a Mirella pediu o divórcio. A menina, a Esté, foi embora super cedo da festa. Ela ficou em alguns momentos ali chorando bastante, muito chocada. Mas era uma festa aberta? E o Dinho chorou também. Não, é uma festa só pros peões. É, mas podia sair o momento que quisesse. Os que já estão fora da casa, sim. Eles estão confinados em um hotel. Então eles poderiam sair antes. Agora os que permanecem. Os quatro finalistas permanecem, permaneceram ali na festa até no horário determinado. Bom, lembrando, só pra gente depois pular pro próximo assunto, quem você acha que ganha hoje, que tem a nossa grande final depois das 10h45 da noite? Rico, Bill, Solange ou Marina? Lembrando que quem sempre você diz, acaba não ganhando. Oh meu Deus, Rico, me perdoa, se não der certo. Você não tem o pé quente. Não tenho, mas eu vou insistir no Rico. O momento é o Rico. Todo mundo tá pensando no Rico. Você falou que a gente ia colocar os nomes num potinho. Mas eu perdi o pote. Cadê o pote do... Da fragrância? Cadê aquele pote que eu dei o pum pra vocês ontem? Não, aqui o Jogou Fora. Lá acabou. Não, mas abriu, já saiu o cheiro do pum. Não, impregnou, a gente teve que dedetizar aqui, higienizar. E olha que vocês, a influencer lá vende o pum a 5 mil reais. Vocês cheiraram o meu pum de graça. Não, pelo amor de Deus. Não me deram nada por isso. Nem um real, nem dezão. Se for pra pagar pra ela não trazer mais, ela vai ganhar mais dinheiro. Daqui a pouquinho nós vamos fazer o sorteio. Vamos ver que cada um vai pegar o nome. Vai ser uma grande festa hoje à noite, não dá pra perder. Todo o elenco vai estar reunido. Será que a Lisiane vai? A gente vai acompanhar hoje na grande final da nossa casenda. Tem que colocar uma camisa de força nela. Leva ela, mas coloca uma camisa de força. E tira a bebida dela, por favor. Deixa ela tomar água. Dá pra sossegar, Leon. A questão é assim. Ó, Léo Santana e Bel Marques cancelam blocos no Carnaval 2022. Ah, gente, ó, pra quem tava esperando, tem o videozinho? Pois é. Em função das indefinições para a realização do Carnaval de Rua em Salvador e dos prazos necessários para a realização do evento, os nossos blocos Camaleão, Vumbora e o Bloco da Quinta, que desfilam no Circuito Barrondina, terão que ser adiados para o ano de 2023. Aí é a explicação do Bel Marques. Ainda por conta da pandemia, eu acho que tá correto. É a indefinição, foi como ele disse, né? Tá indefinido, ninguém sabe o que vai acontecer. É, o problema é essa variante. É, tem variante. O que preocupa muita gente. É, a influência. Variante da influência. Então tá tudo muito indefinido. Então, imagine só a aglomeração que poderia causar lá. Então, é mais sensato realmente. Eu sei que é prejuízo para os artistas. Eles querem estar ao lado do povo. Mas isso é questão de saúde, né? Você tem razão. Então, deve pensar muito bem realmente, portanto, esses blocos cancelados ou adiados para 2023. Eu concordo num certo ponto. Não, com certeza. Tem que ter precaução. Depois de tudo que a gente viveu, de terrível, de triste... Porque se tivesse numa crescente, assim, ou numa diminuição, melhor dizendo, né? Agora surgem essas variantes aí. Tá tudo muito indefinido. Nem os cientistas, nem as autoridades sabem como lidar. E lembrando, e lembrando, que a gente reforça para as pessoas tomarem aí o reforço da vacina também. Tem gente que nem tomou a segunda dose. Então, segunda dose... E está sendo comprovada a eficácia. Tomar a terceira dose também. Terceira, isso é verdade. Bom, é isso, gente. E as crianças também, até vale ressaltar, aproveitar aqui rapidinho, a gente... Estão mostrando, o Sandro mostrou hoje, sobre o HCM, sem os leitos, enfim, isso em todo o país. Então, a meninada também, gente que tem criança em casa também, tomar todos os cuidados, continuar com as precauções. Ainda não tem vacina para criança, pelo menos não tem autorização, estão estudando aí a partir dos 5 anos. Dos 5 aos 11 anos. É, mas ainda não está definido. Então, vamos aguardar. Ó, sertanejo Maurílio está entubado depois de sofrer uma sequência de paradas cardíacas, Josi. A gente... A gente rodou a matéria agora há pouquinho, que eu vi você chamando. E o que mais, Josi? Ele está internado na UTI, na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Jardim América, lá em Goiânia, Goiás. Ele sofreu, como o Sandrito já falou e a gente viu na matéria, uma sequência de paradas cardíacas na madrugada de ontem, após ele ter participado da gravação de um DVD da dupla Zé Felipe e Miguel. De acordo com o boletim médico, ele está respirando com a ajuda de aparelhos e o quadro é muito delicado. Agora há pouquinho eu dei uma lida, o quadro dele ainda é gravíssimo. Como eu disse, se ele não estivesse perto de um hospital, talvez ele nem teria sobrevivido. E tudo indica que foi uma embolia pulmonar, que eu li a respeito disso também. Agora não sei, os médicos estão avaliando, porque ele é muito jovem, né? Muito jovem. 28 anos esse menino. Mas isso pode acontecer com qualquer um, a gente já viu crianças terem mal súbito, bebês. Então a gente tem que aguardar e torcer, eu acho que cabe aos fãs aí. Parece que foi o entupir uma das artérias. A gente está acompanhando, cadê? Olha, paciente em leito de UTI, apresentando, apareceu ali rapidinho, né? Eu acho que atualizando o quadro de saúde dele. Bom, a gente aqui torce de todo coração ao comunicado da Work Show, o escritório aí que é o responsável pela dupla. Inclusive Marília Mendonça fazia parte, né? Mas a gente torce de todo coração para que ele se recupere e a gente vai atualizando o estado dele de saúde aqui também nos nossos jornais, né Sandrinha? Com certeza. Ó, vamos falar agora da campanha Natal Solidário Record 2021. Roda a vinheta. Josi, o convite que a gente faz para as pessoas de casa é para que a gente faça um Natal diferente, né? É, é uma parceria, lindezas, da Record TV Rio Preto, do Fundo Social de Solidariedade aqui de Rio Preto também, que está recebendo doações de cestas básicas, cestas natalinas, fraldas geriátricas, itens de cuidado e higiene pessoal. E a gente tem pontos de recolhimentos aqui na cidade, a gente tem as caixas nesses locais, está aí na nossa tela já e o Robito vai passar os endereços para você, ó, é perto da tua casa, do teu bairro, da tua comunidade, você pode levar o que você puder, não é Robinho? Com certeza, atenção para os pontos de apoio. Record TV Rio Preto, que fica na rodovia Washington Luiz, quilômetro 436, Estância Jockey Club. Tem também no Fundo Social de Solidariedade, Rua Pedro Amaral, 3578 Vila Ercília. Tem também na CRB Móveis, na Avenida Mirassolândia 2075, no bairro Eldorado e no JJ Supermercados Unidade Eldorado, que fica na Rua Aparecida do Tabuado 2550, também no bairro Eldorado Sandro Pires. Muito bem, obrigado, Rob Sorrisse. Ajude nessa causa. Vamos animar, vamos animar. Quer saber mais? Acesse o nosso QR Code. Isso está aí embaixo. Isso. Que maravilha. Sempre sorrindo, inclusive a gente agradece quem já ajudou e continuará ajudando. É isso, lindezas, ó, toda contribuição é muito bem-vinda. Olha, eu não tenho a cesta básica, eu não tenho a cesta natalina, mas você pode doar algum item aí de higiene pessoal, você pode doar uma caixinha de leite, um pacotinho de arroz, de feijão, não tem aí de 5 quilos, não importa, pode ser menorzinho também. Toda ajuda é bem-vinda. A gente quer oferecer aí mais dignidade para essas famílias que estão precisando agora. Com a ajuda de todos. Ainda mais nessa época tão especial, né? Com certeza. E mesmo que você seja da região, quer contribuir, porque alguém vai ser ajudado, participe, venha aí em um dos pontos de coleta desses materiais. Natal Solidário Record 2021. Ó, vamos falar da dupla sertaneja. Revela que já ficou com medo de fã. Essa dupla, depois do intervalo, é isso, Dayana? Depois a gente vai revelar, meninos. Eles estavam sendo perseguidos por uma fã. Gilberto e Gilmar, Piquica, falou. É. Gilberto e Gilmar. Piquica que está de volta agora, depois de 3 meses de férias. Deixa eu ver. Tá podendo, hein? Põe na tela cheia, vamos ver. Jean Giovanni. Jean Giovanni? Será que eles deram uma engordadinha aí nos últimos tempos? Eu acho que um é o Ed Mota. Ed Mota? É dupla sertaneja. Mas ele está cantando agora. Ah, está cantando sertaneja. É, no meu pensamento, ó. É para associar a imagem. Então tá bom, daqui a pouco a gente volta, lindezas. Até já. Olha, vamos lá para o mistério. Mistérios da meia-noite. Qual é essa dupla? Uma dupla sertaneja que disse que ficou com medo de uma fã. Ou está com medo de uma fã. Não, eles já ficaram com medo da fã. Que seguia por tudo quanto é lugar. A fã foi na porta da escola. Eu acho que eles já estudaram. Não! A fã queria... Ah, opa! Soltaram, ó, uma dica. Soltaram só um miadinho. Não, não. Um miadinho da voz. Falaram não. Porque a fã, a fã queria... Ah, não, eles não estão mais juntos. A fã queria fazer parte da vida deles. Então ela ia nos shows, ela ia na porta do condomínio, eles estavam no supermercado, ela ia até lá. Depende, a pessoa também tem que ter a sabedoria que são pessoas, são artistas, são. São. Mas não adianta ficar de longe assim. Você não pode também infernizar a vida do artista. Uma coisa é a pessoa ficar aqui esperando a Josi, ó. Corta aqui para mim, o nosso amigo Elias. Ó, uma coisa é eu sou fã. Vamos supor que eu sou fã. Mili! Ficar aqui. Oi, Josi. Eu aqui, aí é aqui. Agora outra coisa é o fã ficar assim. Hoje. Não é verdade? Nossa, eu fiquei até com medo de você. Então, é causa medo. Se você fosse meu fã, eu ficaria com medo. Mas eu sei que você não é. Ah, não é fã. Vamos lá. César Venote e Fabiano. Eu vou fazer um lençol. César Venote e Fabiano. Que situação. Pode revelar. Agora, deixa eu contar uma coisa. É essa? A fã? Não, essa não é a fã. Essa não é a fã. Mas deixa eu explicar rapidinho, a gente vai soltar esse videozinho. Esse videozinho dessa senhora, eles tratam muito bem os fãs. E aí eles comentaram dessa fã que perseguia eles. Que não é essa senhora. Mas comentaram também de algo que deixou os dois muito felizes. Dessa senhorinha idosa, que um dia foi acompanhar o show deles. E ela estava lá na primeira fileira. E depois, na hora que acabou o show, ela começou a reclamar que eles não tinham tocado uma música que ela muito queria. E aí levaram, levaram a idosinha até o camarim deles. E eles fizeram meio que um show particular pra ela. Vamos ver como que foi? Não chore. Quem cuida de você não dorme, levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Ai, que bonitinha. Vamos cantar só com a senhora. Olha, tá vendo? Tá vendo o que é o amor de uma fã? A gente tá mostrando aí. É o que eu falei, né? Respeito pelos fãs. E depois eles a receberam no camarim. Você já teve algum fã que você ficou com medo? Que eu fiquei desesperada? É, dizer, porque te seguia em todos. Você, Robson, também? Eu, graças a Deus, eu não tive. Eu também acho que não tive problemas assim. Ah, estamos ligando. Atenção, tem um artista que falou que tá com medo de um fã. Tá no telefone? Vai tocar no telefone. Ah, gente, eu sei quem é. Calma aí, calma aí. Eu sei quem é. Vai tocar? Atenção. Vai tocar amanhã. Liberou, liberou. Alô. Quem é? Ah, você tá com medo desse fã? Obrigado, primeiramente, por ligar. Você tá assistindo a gente aí, em Brotas? Ah, não acredito. Você tá com medo desse fã? O fã tá te seguindo em todos os lugares. Calma aí, Daniel. Calma aí, Daniel. Você sabe. Não só seguindo, atrapalhando o show. Você sabe o que tem o fã. Não, o Robson, ele é fã, mas ele, por exemplo, você nunca foi pra Brotas. Se você apareceu lá em Brotas. É uma boa ideia. Nossa, ele vai acabar na tua vida, pá. Cuidado, não vai lá na fazenda, David, não. Na próxima vez de tirar férias, Daniel... Não, não faz isso. Aí o Daniel vai entrar... Que dia que ele vai sair de férias? Mas, ó, você pode... O dia que acontecer de você for num show de César Menotti e Fabiano, você pode fazer igual essa idosinha. Você fica ali na frente do palco. Com o CD, com o DVD. E aí depois você fala, olha, eles não cantaram a minha música. Aí você recebe um show particular também. Com certeza, eu gostei. Você gosta de César Menotti e Fabiano? Mais da conta. Mas entre César Menotti e Fabiano e Daniel? Hum. Ah, tá. Ele gosta mais do Daniel do que de Faraba. Mas eu também admiro o Daniel. Ó, cadê o bolão? O bolão tá aqui já. Não, não, não. Nossa, que... O que é? O bolão. O cheiro, meu Deus do céu. O de ontem, o de ontem. Rapaz, ainda tá o cheiro. Já saiu o cheiro. Essa flor aí joga... Meu Deus. Vai, vamos pegar aí. Cada um papel, bolão. E já saiu o cheiro. Pra saber que cada um vai apostar no finalista da fazenda. Já não vale milão. Vai. Vai. Peguei uma aqui. O que sobrou? Sobrou quantos? Mas o que é isso? Colocaram um monte de papel? Não. O que é? Você tem problema mental? Vai. Eu tirei o Rico. Você tirou quem? Tio Piquica? Bilu. Tô brincando. Bilu. Quem é? Bilu? É o Bilu. Deixa eu ver o outro aqui. Bilu. Não parece Bilu? É o Bilu. Bilu. Colocou o Yuri. Bil. Ah, tá querendo. Solange. Eu tô apostando na Solange. Bom, eu tô apostando no Rico. E você tá apostando em quem? Daqui de novo. Era eu no Rico, mas eu vou no Bil. Tá, e o outro, o Yuri tá torcendo. E quem é o outro finalista? Você vai em quem? A Marina ou o Yuri tá torcendo. Ele vai no Bil. Eu vou apostar no Bil. Eu tô torcendo pra Solange. Tá bom. Pode aqui. Valeu. Amanhã a gente fica sabendo, então. Então vamos lá, meninos. Atenção, Cavalheiro Kawan Raymond, seca rosto de Mariana Goldfarb em dia quente de Premiere no Rio de Janeiro. Eles foram no lançamento do filme. Olha lá que bonitinho. Lançamento que o Kawan é protagonista. E aí você viu que eles pararam pra sessão de fotos. Certo. E aí ele enxugou o rostinho dela. Olha, o filme chama A Viagem de Pedro. Nossa, pelo amor de Deus. É feito demais. Cara, velho. Gente, esse homem é maravilhoso. Braço. Cabelo. Ele é tão maravilhoso que na novela tinha dois e um morreu. É. De tão maravilhoso que ele é, só sobrou um. Ai, gente. Maravilhoso. E eu, por exemplo, se tem um, dois morrem. Maravilhoso. E aí ele é bem cavaleiro, né? Ah, ele foi fofo. Alguém já... Ele quis enxugar o rostinho pra não aparecer aquele brilho na foto. Mas tem que ver o que ela faz também pra Ego, né? Aí ele tá perguntando se alguém já enxugou o seu rosto. O quê? Seu rosto? A minha esposa. Ah, então tá bom. Legal. Certo? E você? Também. Agora, quem enxugou o rosto do Daniel? É... Não tinha toalha naquele momento. Duas e quarenta e um. Ele não enxugou o rosto do Daniel, não. Não, né? Não pode. Ele tava puxando o saco do Daniel nesse momento. Manteve distância, você viu aquele vídeo lá? É. Você não deu nem um abraço nele? Não matou a vontade de dar um abraço? Ele pediu pra respeitar, porque ainda não é o momento. Ah, então você pediu um abraço. Não. Eu vi as pessoas. Não podia também. Tá certo. Me contigo. Ó, vamos falar agora da Marinha Mendonça, porque a linha de maquiagem desenvolvida por ela chegou às lojas. Olha que bacana, né? Pra as fãs da Marília, pra mulher que gosta de make. Era um projeto dela, né? Era um sonho dela, né? É, vamos ver o vídeo, gente? É o vídeo da campanha. Marinha Mendonça era puro sentimento. Sua música trazia sua verdade, revelava a força feminina e dava voz a milhões de mulheres. Com a mesma determinação com que subia no palco, Marília escolheu a Oceane para realizar um sonho. Desenvolver a sua própria linha de maquiagem. É uma propaganda, né? Durante mais de um ano, trabalhou do nosso lado. Era o sonho. Ah, e pode voltar pra cá. Mas era o sonho dela. Você entendeu, Robson? Uma linha que tivesse aí as cores que ela gostava, que ela usava. Ligação dela com os fãs. E agora a mãe que vai dar segmento com isso. Até porque as famosas fazem isso, né? Você empresta o teu nome pra uma determinada marca e você lança uma linha de beleza. Você poderia lançar uma linha, você que tá malhando. Eu vou lançar linha de tanquinhos. Uma linha de whey protein. Pode ser. Tanquinhos. Ué, quem quiser. Apesar que o meu nome já emprestei. Já emprestou. Com SPC já. O banco já tá tudo emprestado. Ou também o seu nome pra fazer marmitas. Aquelas marmitinhas que você come sempre, personalizadas. Que inclusive você tem uma foto dele comendo uma marmitinha. Eu apaguei, eu apaguei. Ah, você apagou. Ah, e a gente poderia usar essa foto. Tá bem feita. Tá feita, tá feita. Eu espero que a empresa mande uma caixa pra gente dessa make. Que a gente mostrou a marca aqui. Eu quero ganhar alguma coisa com isso. É, infelizmente a Marília Mendonça se foi, mas o nome dela... É muito forte. A obra dela continua e vai continuar. Igual o outro cantor, o irmão do Felipe Araújo. Também, também que seguiu. O Cristiano Araújo até hoje. Que seguiu carreira. Você liga a rádio e tá tocando lá. Seguiu carreira com... Não, o menino também, o irmão, seguiu carreira. O Felipe, não, mas eu digo o nome do Cristiano continua forte. De vários outros cantores, artistas, né, que se foram. Então, vai continuar forte e até porque se torna um meio de ganhar dinheiro, porque tem o filhinho, né. E de continuar mantendo a família. É, o padrão de vida da família, né. Porque agora o principal rendimento, a Marília Mendonça, não está mais em casa, né. Que bom, eu vou comprar, eu vou comprar a meia. Isto, maravilha. Se eu não ganhar, eu vou comprar. 2,44. Whindersson Nunes passou mal e adiou sessão de autógrafos, né, José? Foi essa semana. Ah, gente, foi. Olha só, ele colocou um comunicado, ó, nota de adiamento. Informando aí o adiamento da sessão de autógrafos. Ele teve uma dor de barriga, foi isso? Então, gente, o que será que aconteceu? Foi uma dorzinha de barriga. É uma intoxicação. Ele estava com uma intoxicação alimentar e postou o comunicado aí, avisando os fãs. Desde ontem, ele apresenta sinais de intoxicação alimentar e está sob cuidados médicos. Uma nova data será anunciada em breve. Está aí o recadinho, né, para todos os fãs. Aliás, tem que tomar cuidado com aquilo que come, viu, Robson? Ah, mas depende. Josi, cuidado, vai sair em férias, cuidado. Tudo que é demais, você quer comer demais. Não, as minhas férias vão demorar. Depende do que você come. Tem coisa que você pode comer à vontade. É, mas tem coisa que põe um pouquinho. Mas você sabe qual que é o problema? Muito calor. Ou, de repente, você vai em alguns restaurantes, você tem que tomar cuidado com a procedência ali. Maionese. Se está bem refrigerado o negócio. É verdade, está certo. Porque aí qualquer coisinha que você come, comida de rua também, os lugares aí que tem muita higiene, a gente tem que notar isso, para você não passar por um mal estar desse, né? Pois é. É isso, meninos. Bom, a gente vai voltar a falar da Fazenda 13, certo? Tem como colocar o copião aí? Porque quais são os quatro finalistas, Josi? Vamos lá. Rico, Bil, Solange, Marina. Já saiu a pesquisa na internet? Já saiu a pesquisa. Está dando o Bil aí? É Bil não, é Rico. As enquetes, as enquetes assim, muitas enquetes dão rico. E outras enquetes dizem que o Bil, é porque o Bil é aquele coitadinho, né? O Bil, ele já participou daquele monte de reality, não ganhou nenhum. Entendi. Então, talvez ganhe agora a Fazenda 13. Tem, tem, sem terra, sem terra, ele sim. Tem gente que está com pena dele. Tem, tem sem terra, sem terra e sem prêmio no reality. Ele é sem reality. Sem reality. Ele não é campeão de reality. Então, vamos ver. Mas ele já participou de dois, não teve aí a felicidade de levar o prêmio e nem de chegar perto da final. Um, ele saiu no começo. A gente está acompanhando a briga de ontem, ainda que deu o que falar. Vocês não falaram da primeira vez, agora que colocaram as imagens, eu observei uma coisa. O que você observou, Rabinho? Nossa. Você vê que quando a Lisiane joga a bebida no Erasmo... Não foi no... Ah, tá. No Erasmo, certo? Certo. Aí jogam a bebida na Lari. Não, a Lari. Não, a Lari. A Lari jogou na Lisiane. Olha o no lancer. Vamos ver. A Lari tomou as dores... Eu pensei que só tinha sido discussão. Não, Robinho. A Lari tomou as dores do Erasmo. Foi o que aconteceu. Porque ela também adora uma treta. Não, não. Entendi. É. Ela quis se aparecer também. Duas treteiras. E aí levou uma capracada da outra, levou um empurrão da outra, caiu lá, poderia ter se machucado. Entendi. Bom, esses são os quatro finalistas, então. Mas que situação chata, né? Os quatro finalistas. Mari, Bill Mari, Rico e Solange. Não, tá na tela, Robinho. Tá na tela. Não, eu ia fazer o seguinte aqui. Sabe o Léo Dias? Postou. Aí a Lisiane, porque ele falou assim, o que ela não fez, não sei, agora quer chamar atenção. Ela respondeu assim, joga um bebida em mim, vocês querem que eu cante um mantra? Pegue a mão leve pela mão e leve pra meditar? Para, né, gente? Não, mas quem jogou primeiro foi ela, não foi? Ela que jogou primeiro no Erasmo. Ela que tava arrumando, ela tá meio desequilibrada. É que o motivo, vamos lá, só jogar bebida não seria expulsão. Entendi. O que levou a expulsão foi empurrão, que aí já caracteriza uma agressão física. Ela empurrou a menina depois que a Lari jogou a bebida nela. Por isso ela foi expulsa da festa. Ah, então, joga bebida então? Teve esse contato físico. Cadê? Dá um copo. Se joga bebida não é expulso? Pode ir. É sério? Cadê a bebida aqui? Cadê? Um copo d'água. Um copinho ali. Não, o outro vai trazer pra mim. Olha, se você me der um copacho de água na cara, você vai ver, menino. Ah, e era pra trazer vazio. Pírus, então tá bom. Tá terminando já o programa. Acabou, gente. Fique agora. Amanhã a gente volta. Fiquei embora? Tá com pressa? Quer almoçar? Tá com fome? Não, eu vou ficar aqui por aqui. Não, agora nós vamos. Ó, fique agora com o programa Problemas e Soluções com o Pastor Alex. Amanhã a gente volta 10 para o meio-dia com o resultado. Beijo, meninos. Da Fazenda. Falou? Valeu. Tchau. Amanhã, sexta-feira, vamos dançar aquela dancinha, naquela matéria que eu fiz. Tá bom, então. Tchau. Você vai vir amanhã? Tô, tchau, tchau. Beijo. 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 Beijo.